A prestação de contas é referente aos quatro primeiros meses do ano e mostrou que a arrecadação da prefeitura cresceu 10,05%. Isso quer dizer que em relação ao ano passado, entraram no cofre municipal 160 milhões a mais. Não se gasta um centavo sem a minha autorização. Isso para quê? Para tudo que for comprar, compra-se à vista, custa um quinto do preço. Tudo que vai se construir na licitação, o pagamento é feito no ato da medição da obra. Então tudo custa menos. Daí esse resultado. Eu, com pouco dinheiro, realizar mais em relação a outras administrações. Essa alta é o resultado do acréscimo de 11,69% no IPTU, 10,76% no ISS, Imposto Sobre Serviço. De 7,75% no Imposto Sobre Transmissão de Imóveis e de 2,84% em outros tipos de impostos, taxas e contribuições. Segundo a prefeitura de Goiânia, as despesas aumentaram quase 13% nesses quatro primeiros meses. O principal motivo seria a folha de pagamento dos funcionários públicos municipais. Outro assunto muito debatido aqui na sessão foi o empréstimo de 780 milhões de reais que a prefeitura de Goiânia quer pegar. O objetivo de tanto dinheiro é trocar praticamente todo o asfalto de Goiânia e também construir três viadutos. O valor foi ajustado junto à Caixa Econômica Federal e só será pago daqui a dois anos, sendo que as parcelas foram divididas em 120 meses, o que equivale a 10 anos. O projeto vai entrar na pauta da CCJ, acredito que em duas sessões, depois ele virá para o plenário. O secretário de Finanças defendeu o empréstimo e garantiu as condições de pagamento do município. São receitas do município que pagarão esse empréstimo. Nós estamos antecipando em razão da melhora fiscal do município com a garantia e aval da União. O reajuste do pagamento da data base do funcionário municipal foi definido em 4,67% e isso será dividido em duas vezes. No planejamento de fluxo de caixa nós estamos sendo muito responsáveis. Então, com base na responsabilidade fiscal, nós parcelamos a data base porque 4,67% numa despesa de 230 milhões é muito dinheiro. E o nosso fluxo de caixa mostrou que a gente precisa parcelar para não perder o controle fiscal do município.